O presidente Jair Bolsonaro aterriza aqui no aeroporto Marechal Rondon, em Varzagrande, nesta terça-feira e participará de dois eventos religiosos durante a visita a Cuiabá. A primeira agenda do presidente será no Grande Templo, durante a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e depois ele estará no lançamento da Marcha para Jesus, lá no bairro Praieiro. E olha, desde ontem a agenda do presidente já teve várias alterações e também atrasos. Inicialmente, a previsão é que ele ia chegar de manhã aqui no aeroporto por volta das 11 horas. Depois mudou para 13h30, 14h20, 15h20, mas a última confirmação de Brasília é que o presidente Jair Bolsonaro deve pousar em solo matogrossense por volta das 4h20 da tarde e retorne para Brasília às 9h da noite. E olha, a visita do presidente já está movimentando a cidade. No trajeto até aqui, a nossa equipe pegou um pouco de trânsito e também fizemos imagens de ambulantes vendendo camisetas e bandeiras com as cores verde e amarelo. Também há a previsão de uma motocicleta. Os organizadores já estão concentrados aqui em frente ao aeroporto debaixo do viaduto. Bom, por enquanto é isso. A nossa equipe está acompanhando de perto a situação e se tiver mais informações, eu volto. Até mais! Bom, vamos lá!